Fala aí galera, belezinha? Felipe Rassuca aqui, pra quem nunca acreditou que eu ia sair da Colômbia, eu tô saindo da Colômbia finalmente. Quem não me conhece, ou melhor dizendo, quem me conhece sabe, que desde que eu cheguei aqui na Colômbia eu falo pra galera que eu vou passar seis meses e nada mais. E isso não aconteceu, né? Eu já saí da Colômbia, já voltei e tudo mais, e continuo por aqui até uns minutinhos mais. Estou aqui em Bogotá agora nesse momento, vou para o Peru, fazer uma conexão longa, de dez horas, e logo em seguida chegarei em Guarulhos, e depois vou fazer uma viagem para o Nordeste do Brasil. Então eu queria falar pra vocês aí que eu vou estar gravando os vídeos no Brasil, finalmente eu vou estar no Brasil gravando vídeos com um montão de brasileiros, eu queria que vocês deixassem aí nos comentários, não sei, como ideias pra gravar vídeos, o que vocês gostariam, tipo um vídeo interessante assim pra gravar, enquanto eu estou no Brasil, eu vou passar mais de um mês no Brasil, e logo vou seguir minha viagem para a Europa, quem me conhece sabe também que eu venho falando dessa viagem já faz um milhão de anos, mas agora as coisas já estão se concretizando, espero que eu chegue na Europa, me divirta muito por lá, continuo com minhas aulas de português, viaje muito, gosto muito de viajar, de conhecer lugares diferentes, e essa é a ideia, pra você que está com vontade de viajar, eu já fiz vídeos falando sobre como sair da zona de conforto, e é tão interessante porque o pessoal pergunta, por que você vai embora da Colômbia? Você já não gosta da Colômbia? E eu falo, cara, é justamente o contrário, eu queria ficar aqui, mas eu não vou ficar porque já seria uma forma de apego, já seria uma forma de entrar na zona de conforto em outro lugar, ou seja, qual a diferença de você estar na zona de conforto na sua cidade e estar na zona de conforto em outro lugar? A zona de conforto é inevitável, ou seja, vai chegar um ponto, não importa o quanto você viaja, vai chegar um ponto que as coisas se estabilizam e fica aquilo mesmo, e você vai ter que buscar uma maneira de estar mudando isso, então eu vou embora por isso, ou seja, eu estou deixando a Colômbia nesse momento, depois de três anos e meio vivendo em Meredin, uma cidade maravilhosa, com pessoas maravilhosas também, queria agradecer de coração a todas as pessoas que me conhecem em Meredin, que já tiveram aulas comigo, deixar o meu abraço com muito carinho, porque eu fui muito bem tratado em Meredin, e eu sempre menciono que as pessoas, as pessoas que eu já conheci, a maioria das pessoas que eu já conheci, a grande, com 99%, fala que eu vou ficar na Colômbia, ou eu fiquei mais tempo na Colômbia por conta das pessoas, e como eles são tão amigáveis e tudo mais, que você não precisa ser, não sei, uma pessoa nativa do país, para que eles recebam bem, é totalmente o contrário, você é estrangeiro, o pessoal te recebe muito, muito bem, e os colombianos, entre colombianos, se tratam muito bem também, então queria deixar essa mensagem aí para vocês, antes de embarcar, que eu vou embarcar daqui a meia hora mais ou menos, e aí a gente se vê no Brasil, vou estar gravando os vídeos aí bem diferentes, vou ter um mês e meio mais ou menos, para estar gravando vídeos, quando eu publico esse vídeo no YouTube, ou no Instagram, não sei onde eu vou publicar, ou no Facebook, eu já estarei no Brasil, porque eu vou fazer uma surpresa para minha família, ninguém sabe que eu vou chegar no Brasil agora, ninguém, ninguém, só uma pessoa sabe, nada mais, ou seja, eles pensam que eu vou chegar no dia 22, de janeiro, de dezembro, mas eu vou chegar agora dia 5, a viagem é um pouco longa, eu estou saindo daqui da Colômbia no dia 3, e vou chegar no dia 5, então eu tenho muito tempo ainda para viajar, para chegar lá, e tomara que ninguém desconfie dessa minha chegada inesperada, então eu queria deixar aí o meu abraço aí pessoal, para vocês da Colômbia, para o pessoal que me segue aí no YouTube também, foi muito bom, todo esse tempo que eu estive aqui na Colômbia, cresci muito como pessoa, eu acho que eu ajudei muitas pessoas também, me sinto muito bem com isso, de estar deixando, como eu falo em espanhol assim, dejando lá, nas pessoas, positivamente espero, todas as pessoas que me conheceram aí, tudo mais, eu aprendi muito com muitas pessoas também, e é isso aí galera, queria só deixar aqui minha mensagem, minha despedida da Colômbia, para o pessoal que mora na Colômbia, para o pessoal que já sabe, que eu moro na Colômbia também, que já faz muito tempo, e agora eu estou indo para o Brasil, depois para a Europa, e depois ninguém sabe, a gente vai vendo aí, como é que as coisas vão, eu sempre menciono, que é como um restaurante, quando você vai para um restaurante, você tem fome, você não está preocupado, com o tipo de comida que vai ter, você está preocupado, se tem comida ou não, porque, ou seja, comida vai ter, é um restaurante, então eu tenho fome de viajar, eu quero conhecer outros lugares, e eu vou chegar na Europa, e o pessoal pergunta, você vai fazer o que, como é que é, como é que não sei o que, cara, ou seja, tem todo o cardápio aí, tem tantas opções, que você pode aproveitar, várias e várias coisas, que você pode aproveitar, morando na Europa, ou seja, muito mais fácil de viajar também, tem muitas facilidades, então para mim é como isso, ou seja, como eu falo aqui, é o de menos, essa é o de menos, ou seja, saber para onde você vai, o que você vai fazer, é o de menos, você vai conhecendo pessoas, você vai trocando ideias, você vai aprendendo, caramba, eu nem sabia que era possível fazer isso, e você de repente, caramba, você se vê em uma situação totalmente diferente, eu gosto de contar uma história, que eu conheci um cara, em Buenos Aires, eu passei um tempo em Buenos Aires morando, e eu conheci um cara, que ele vivia, ele treinava cachorros, treinador de cachorros, adestrador, e esse cara, tinha uma vida muito boa, ou seja, tranquila, trabalhava assim, horários flexíveis, e tudo mais, e para mim, isso era coisa de televisão, era coisa de outro mundo, uma coisa totalmente diferente para mim, e depois de um tempo, eu falei, caramba, esse estilo de vida, que eu nunca vi, eu só via esse estilo de vida, em filmes, essas coisas, e eu estou aqui, na casa desse cara, e ele vive assim, ou seja, eu pergunto para o cara, vai trabalhar hoje pela manhã, o cara, não, não, vou trabalhar hoje pela tarde, e eu, caramba, ou seja, e eu com o meu horário de escritório, 7 da manhã, 7 e meia da manhã, até 6 horas da noite, ou 5 e meia da tarde, e eu, nossa cara, eu quero viver essa vida, e foi essa vida, ou seja, é essa vida que eu estou vivendo agora, sem flexibilidade, trabalhando por minha conta, não tenho ninguém, dando ordens, eu faço meus horários, é uma coisa que demora para você conseguir fazer, mas vale a pena, ok, o grande problema é que muitas pessoas, estão buscando resultados a curto prazo, e cara, resultados a curto prazo, geralmente não são os melhores, ok, ou se são bons, não dura muito, eu faço a comparação com comida também, que quando você está com fome, você pode ter uma solução a curto prazo, que é comer um Big Mac, mas olha a diferença de você comer um Big Mac, e você comer uma comida preparada assim, com muito mais tempo, e tudo mais, não sei, uma comida que leva 20 minutos para ser preparada, 25 minutos, você comer totalmente diferente, demora, mas vale a pena, em troca, acontece muito com o Big Mac, você termina de acabar, termina de acabar, você termina o Big Mac, e você na mesma hora fica pensando, caramba, o que foi que eu fiz, ou seja, não deveria ter comido isso, ou seja, não é saudável, matou minha fome, mas não foi a melhor coisa, não foi a melhor decisão, então eu comparo muito essas coisas com comida, então galera, resultado a longo prazo, geralmente, são os melhores, ok, você pode conseguir resultado a curto prazo, sim, mas eu já vi muitas pessoas que estão presas, querendo sair do trabalho, fazer outras coisas, mas não estão dispostas, ou não tem a oportunidade, ou não pode fazer, não sei, tipo, tirar um tempo livre, para você, sabe, ou seja, despejar um pouco a mente, de você poder ter ideias diferentes, e você sempre fica preso no trabalho, com responsabilidade e tudo mais, e isso complica muito o processo, e por que eu falo isso? Vou dar outro exemplo aqui, é como se você estivesse girando na cadeira durante a semana, você está girando, mas quando você para de girar, você ainda continua um pouco tonto, e isso seria o fim de semana, o fim de semana é quando você começa a pensar na vida, começa a sair, começa a aproveitar, faz uma viagem, você, cara, eu não queria isso por mais tempo, mas você ainda está um pouco tonto, de tanto girar durante a semana, quando chega o domingo, que você já está parando de ficar tonto, já quando está vendo as coisas mais claramente, aí volta a segunda-feira, e você começa a trabalhar outra vez, e começa a girar outra vez, então às vezes você precisa de um tempo livre, entende? Eu não sei, tirar um mês assim sem trabalhar, mas produzir, claro, não é ficar sem fazer nada, porque muitas pessoas confundem, não trabalhar, com não fazer nada, e não é bem assim, você pode estar sem trabalhar, mas você está trabalhando aqui, está produzindo aqui, lendo, aprendendo com pessoas, escutando podcast, aprendendo idiomas, tendo ideias, colocando aquelas ideias antigas, que você tem já faz muito tempo, que o pessoal sempre fala, eu sempre quis fazer isso, eu sempre blá blá blá, mas nunca faz, nunca executa, ideia sem ação, não é nada, é sonho, nada mais, eu gostaria de tal coisa, mas não faz nada, então não pode ser assim, eu sei que aquela pessoa vive, uma vida diferente, felizmente, eu tive muita sorte, com minha família, e tudo mais, com minha educação, as oportunidades que eu tive, e tudo mais, eu não desconsidero isso, eu sei que muitas pessoas passam por situações muito difíceis, de ter que enviar dinheiro para os pais, para os pais, e tudo mais, isso complica todo o processo, ou seja, no meu caso, é eu e eu, nada mais, eu posso viajar, não tenho esposa, não tenho cachorro, não tenho nada, não tenho nada amarrado comigo, e minha família está muito bem, então maravilha, então é isso aí, eu me estendi um pouco aqui galera, eu só queria dizer para vocês, deixar uma mensagem aí, com dicas, não sei, sugestões, para fazer vídeos no Brasil, tipo, ah, deveria fazer um vídeo com tal coisa, chegando em algum lugar, comprando, não sei o que, e eu vou fazer esses vídeos, ok, na medida do possível, vou fazendo esses vídeos, para ficar uma coisa mais dinâmica, aqui no canal, muitas pessoas já mandaram mensagem no WhatsApp, brigadão aí galera do WhatsApp, que já me mandaram um montão de mensagens, agradecendo pelos vídeos e tudo mais, e cara, isso é muito, muito bom, eu fico muito contente, por mais que as pessoas falem, ah, Felipe, você deve receber isso toda hora, esse tipo de mensagem, já não tem graça, não galera, não é que não tenha graça, continua tendo graça, eu continuo gostando disso, mas eu confesso, que eu tenho que me cuidar, para sempre valorizar isso, porque muitas vezes, pode acontecer, de você já não valorizar, porque é tão comum, é tão comum que as pessoas falam, ah, que bacana, que bacana que você nem, ah, ok, ok, tchau, mas não, eu sempre tento, sabe, ou seja, vale a pena, isso, então, brigadão aí galera, outra vez, eu estou, estou indo embora da Colômbia, finalmente, abração, valeu.